Eu cheguei lá em casa, perguntei por minha filha Minha mãe me respondeu, cê tá na minha mira Tu nunca passou fome, porque agora tu escolhe a vida bandida Vida bandida, de adrenalina Por mais vou te explicar, deixou lá na minha escola E desde o tempo atrás, minha leite brinda Se hoje eu tô no crime, me perdoa, não é culpado assim Oi da senhora, oi da senhora Eu nasci num mundo louco, onde o bagulho é doido No mundo que eu nasci, morre um e nasce outro Aqui é Deus por nós e muita fé, e aqui é um pelo Um pelo outro, um pelo outro Vários irmão morreu, vários estão privados Pra calmar minha mente, acendo um baseado Por isso que hoje em dia, por aí, é vários menor Revolta, muito rolado, descontrolado Eu já dormi na loja, já fui por viela Já pulei vários muros, dentro da minha favela Cheio de maca no corpo de hipnotes, vida de bandida Não diz conversa, mãe eu tô nessa Lá é, 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 lá é Desculpa aí, coroa da vida louca, não vou abandonar Eu cheguei lá em casa, perguntei por minha filha Minha mãe me respondeu, cê tá na minha mira Tu nunca passou fome, porque agora tu escolhe a vida bandida Vida bandida, de adrenalina Ô mãe, vou te explicar, deixa eu guardar minha pistola E desde um tempo atrás, que minha mente brimba Se hoje eu tô no crime, me perdoa, não é culpado assim Oi da senhora, oi da senhora Eu nasci num mundo louco, onde o bagulho é doido No mundo que eu nasci, morre um e nasce outro Aqui é Deus por nós e muita fé E aqui é um pelo um, um pelo outro, um pelo outro Vários irmão morreu, vários estão privados Calma minha mente, acendo o baseado Por isso que hoje em dia por aí é vários menores Voltado, muito rolado, descontrolado Eu já dormi na loja, já fui por viela Já pulei vários muros dentro da minha favela Cheio de maca no corpo de hipnotte Vida de bandida Não desconversa, mãe eu tô nessa Lá é, 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 lá é Desculpe aí coroas, a vida louca não vou abandonar Não vou abandonar Hahahaha!